Samsung Galaxy A04s ou Moto G04s, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Galaxy A04s como o Moto G04s, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A04s pesa 195 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Moto G04s pesa 179 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A04s vem com uma tela PLS LCD de 6,5 polegadas HD+, com 90 Hz, com 270 ppi. Já o Moto G04s vem com uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas HD+, com 90 Hz, com 269 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A04s vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, E mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no Moto G04s, você vai encontrar apenas uma câmera traseira, que é de 50 megapixels. Já na câmera frontal, tanto o Galaxy A04s como o Moto G04s, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A04s, você vai encontrar o processador Exynos 850, com 4 GB de memória RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Já no Moto G04s, você vai encontrar o processador Unisoc T606, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A04s, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A04s, ou Moto G04s? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.